Nessa minha chume quebra silêncio e fala do caso Neymar Nassim. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, subscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Olha, se você precisa de algum serviço de design gráfico, websites, pode publicitar para rádio e TV. Ligue já para 8-4-37-28-419 e fica tudo cool. Rony Services. Provavelmente esta hora estaria alimentando o meu corpo da manta e cama. Mas tudo é da última hora e nós não podemos perder. Afinal, é disso que nós vivemos. Estamos juntos, não é? Há 5, se não 7 dias, Moçambique foi elvo de polêmicas de duas figuras, sendo Neymar Nassim e Nelson Yashung. De recordar que esta polêmica teria sido provocada por uma pessoa de má fé e que tinha como objetivo criar desavenças entre duas figuras. Tudo planeado dá certo. Neymar Nassim foi vítima de uma suposta mulher que participou num dos vídeos de Nelson Yashung. De acordo com outras fontes, a jovem manipulou mensagens que não dizem respeito a Neymar Nassim. Ou por outra, mensagens que não constituem a verdade, que acabaram gerando uma grande polêmica que alimentou a internet intensamente por 3, se não 4 dias. Onde fãs de admiradores ficaram sem entender afinal o que realmente estava a acontecer. Sem te esquecer que a Neymar Nassim queria descontar esta situação. Mas como mãe é mãe e a mãe não brinca com o serviço, saiu descontroladamente naquela televisão falando palavras que para quem não presta atenção pode parecer nada. Aliás, tenho a oportunidade de ver novamente. Olha, se prestou bem atenção, a mãe de Neymar Nassim proferiu palavras que não são do seu pertencimento. Digo, falou do assunto do quarto na sala. O que de uma ou de outra forma acabou chocando internautas. Por outro lado, todos sentíamos aquela falta daquela resposta inteligente por parte de Nelson Yashung. Afinal, só ele mesmo conseguiria satisfazer os nossos corações. Mas será que imaginou o que disse? Confira. Meus amigos e minhas amigas hoje eu quero falar quer falar vão me desculpar mas hoje eu quero falar e vou falar quer falar quer falar do que me faz pensar que o jogo de hoje vai ser muito difícil é o Lewandowski e a forma brutal como o Bayern tirou o mundo da corrida mas eu estou em querer que o Neymar e o Mbappé vão quebrar esse encanto com muita força parece absurdo mas aquela foi a melhor resposta para aquele tipo de problema inteligente acima de tudo pois para além da mãe sujar a sua própria filha acabou tocando no seu gero e diz necessariamente veja que tudo isso aconteceu na sala ou por outra na rua será que você apoia a atitude da mãe ou da Neymar o que tens a dizer? sem te esquecer que nem todo o famoso é rico também porque o dinheiro não traz felicidade mas afasta a tristeza tchau esse assunto ainda vai dar de falar vou gravar esse vídeo aqui 2h27 3h27